A minha existência tá ameaçada, é isso mesmo que vocês entenderam, a minha própria existência tá ameaçada porque Guto Zacarias, como vocês viram aí no título do vídeo, ele quase saiu preso de um debate quase saiu preso de um debate por agressão a uma mulher a gente vai reagir a este debate de Guto Zacarias logo depois, claro, claro que você votar naquele réu dizendo que não vota em réu no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações e dando aquela força no apoia.org barra Kim e lembrando que eu estarei, e o Guto também estará, e outros também estarão no nosso evento de inauguração de pré-campanha dia 11 em São José dos Campos o link tá aí na descrição pra quem quiser comparecer e das nossas outras redes também então, sem mais delongas, vamos ao debate que o Guto teve no Podmestre com uma defensora do Lula vamos ver trechos aí desse debate, fazer uma reação, uma análise, né? vamos ser um sommelier de debate, como você sabe, você que participa do MBL todo ano, no final de ano, a gente tem o Congresso Nacional e tem o Campeonato de Debates e eu sou o debatedor com quem? O vencedor do Campeonato de Debates, debate só que parece que agora o Guto Zacarias tá querendo tirar a minha posição e a gente vai ver isso aí no vídeo de hoje, vamos lá eu tenho três temas aqui, eu tenho capitalismo versus socialismo, racismo e aborto eu quero que você escolha dois números, de um a três eu escolho o número cinco e o número nove não, de um a três dois números de um a três cinco e nove, meu Deus do céu eu tinha levantado e ido embora já nesse... nessa parte já tinha, mas vamos lá, vamos seguir muita gente secundariza o racismo, inclusive, principalmente no atual governo mas é um tema importantíssimo sem debater o fim do racismo e a necessidade de acabar com esse que é um problema que é estruturado pelo capitalismo não há sociedade livre, não há emprego, não há educação não há vida negra, né? que consiga sobreviver a um sistema que, na nossa opinião, nos mata todos os dias eu não gosto dessa tese de que o racismo é estruturado ainda mais no capitalismo porque ela não faz o menor sentido se a gente pegar países que não são socialistas eles também têm racismo e eu acho um racismo, inclusive, mais brutal vamos pegar os dados factuais por exemplo, em 2020 nós tivemos a morte do George Floyd um crime bárbaro que foi rechaçado no mundo inteiro e praticamente o mundo livre inteiro teve manifestações cobrando melhorias no sistema de segurança melhorias no treinamento da polícia e denunciando o racismo o que foi, eu acho, o principal motivo da morte do George Floyd praticamente todos os países um país que não teve manifestações lá que foi Cuba Cuba simplesmente proibiu as manifestações contra o George Floyd prendeu jornalistas que denunciaram que Cuba estava reprimindo as manifestações Cuba não me parece um país capitalista inclusive no Brasil teve não sei se deve ter participado ou não nos Estados Unidos teve que é o berço do capitalismo e quase todos os países capitalistas de livre mercado tiveram manifestações antirracistas menos em Cuba menos em outras ditaduras aí então eu acho que o racismo é um problema mas eu acho que boa parte das soluções para você driblar o racismo para você superar o racismo estão no capitalismo e não na crítica ao capitalismo é exatamente isso no sistema que as pessoas são mais livres evidentemente que elas são mais iguais porque elas têm mais condições de iguais, digo, em termos de igualdade perante a lei de igualdade de direitos de igualdade, enfim que os próprios liberais e o Guto poderia ter colocado isso foi o liberalismo que quebrou com a casta de privilégios foi o liberalismo que quebrou com a institucionalização o liberalismo que acabou com a institucionalização do privilégio pela raça do privilégio, pela cor do privilégio não há que se falar em raça porque raça é a raça humana como dizia acho que o Morgan Freeman com privilégio com base no território com privilégio com base no sobrenome enfim, o liberalismo que justamente surgiu as revoluções burguesas que acabaram justamente com essa estrutura de poder baseada naquela pessoa que você não que você é mas naquilo que você herdou ou naquilo que é a cor da sua pele enfim, qualquer característica sua que não justifique de nenhuma maneira você exercer o poder ou você ter algum privilégio econômico ou político em cima dos outros foi justamente o liberalismo que quebrou isso mas o Guto mandou bem na resposta vou admitir uma mãe precisa entrar no mercado chorar e botar um pedaço de bolo dentro da camiseta pra poder alimentar o filho não tem alternativa muitas das vezes então o que eu tô falando pra você é o seguinte nós temos um problema não é só sobre tentar aqui polarizar do defende bandido no defende bandido porque pelo contrário comecei trabalhando desde nova pô, a meritocracia tá cantando aí realmente, eu defendo é isso aí gente vamos trabalhar desde os 13 anos de idade se for possível jamais eu quase parei de estudar por causa disso jamais não parou e não parou meritocracia né eu parei de trabalhar e consegui uma bolsa na escola no ensino técnico por que você conseguiu uma bolsa? claro que não você tá dizendo que uma criança de 13 anos deve trabalhar Guto o acesso à educação é por idade na infância eu comecei a trabalhar pra sobreviver mas eu não quero isso pra jovem nenhum no Brasil você disse que conseguiu uma bolsa você conseguiu ela como? você estudou e conseguiu a bolsa isso tem nome? meritocracia não, o bom que ela simplesmente não soube responder o argumento aí ela e acabou a discussão o xadrez verbal pô, eu não defendo o bandido mas qual a alternativa? mas eu não defendo o bandido não mas esse cara tá sem alternativa nenhuma tudo bem você não defende o bandido só que os bandidos não tem alternativa nenhuma e aí volta aquele velho papinho que é o roubar pão pra sobreviver eu acho que quem rouba pão pra sobreviver realmente tá sofrendo uma necessidade e não é desse bandido o que eu tô falando o cara que quebrou o seu vidro pra pegar não sei se pegou o seu celular alguma coisa pegou alguma coisa do seu carro eu acho que não tinha um pão dentro do seu carro não, isso foi maravilhoso não tinha um pão dentro do seu carro o cara quebrou o vidro pra pegar o celular a carteira alguma coisa o bandido porque ele é vagabundo não porque ele tá com alguma necessidade porque ele já acabou de roubar 10 iPhones nessa noite isso aí já dá quanto de dinheiro? acho que depois que você roubar 10 iPhones você não tá passando necessidade você continua roubando porque não é necessidade vamos convergir e o Fernando Haddad ficou vários anos no PT e não resolveu a educação e quem tá dizendo isso não é o Guto Zacarias do MBL capitão não é nada disso quem tá dizendo isso é por exemplo o ranking PISA eu peguei aqui os dados o Brasil em 2016 tá sem Temer sem Bolsonaro governo PT 2016 último ano o Brasil ficou na 73ª posição em ciências ranking PISA mundial tem nada a ver com a gente 59ª posição em leitura 76ª colocação em matemática só 8% sabiam interpretar um texto dados internacionais não me inventei o Fernando Haddad Rosana que não conseguiu resolver a educação do Brasil vai resolver a educação de São Paulo? primeiro né você falou de governo Lula falou de Haddad falou de São Paulo eu quero falar de atualidade principalmente fugiu da pergunta não de jeito nenhum eu vou responder gostei que ela deu aquela saída maluf eu quero falar de São Paulo você fala de pessoas eu quero falar de São Paulo porque você tá falando de um governo que nos recebeu que abriu a porta do Ministério que nos recebeu então o que realmente interessa é ela ser recebida pelo governo aí a educação do governo tá boa muito bem que pensou políticas que hoje fazem parte inclusive dessa ingressão da juventude negra no ensino superior que pensou como a gente democratiza o acesso à universidade respondo sobre Lula respondo sobre Haddad mas quero saber o que o MBL fez em tempos de pandemia pra falar sobre educação pessoal eu quero perguntar pro membro do MBL o que o MBL tem feito pela educação sendo que o presidente da comissão de educação hoje é do MBL que cataguiri infelizmente ele foi eleito lá com voto e não na base da bala eu gostei do discurso da Rosane é não realmente a comparação dela e espero que o Guto vá falar isso é muito bizarra não o que o MBL fez comparado com sei lá um cara que exercia um cargo de ministro da educação porque é realmente muito simétrico o que um movimento político pode fazer com um sujeito que foi ministro da educação só tem um problema Bila 92% da população não entendeu o discurso dela ao menos em 2016 porque só 8% da população no fim do governo Haddad ou no fim do governo do PT sabia interpretar texto isso é belo discurso sobre como o PT ajudou a educação só que 92% do público adulto né criança realmente não entende não sabe entender o que você falou porque o PT fez muito pela educação inclusive colocar o Brasil aí nos piores ranks nas piores posições no ranking que mede a educação mundialmente ou seja ela não respondeu se o Haddad vai resolver a educação de São Paulo aparentemente o Haddad abriu as portas pra gente pra gente quem o Ministério da Educação do governo do PT ficou com o PT então é isso aí ela fugiu da pergunta tá claro né eu perguntei pô o PT não conseguiu resolver a educação do Brasil ficou 13 anos no governo o Haddad né 13 anos no MEC não conseguiu resolver a educação no Brasil um ponto principal que acho que faltou o Guto colocar é absolutamente fundamental falar sobre o desastre educacional na educação básica principalmente que foi deixado pelo PT mas mais do que isso como o Haddad teve a capacidade de quadruplicar os investimentos né em educação sem que a gente andasse um milímetro um centímetro sequer né na qualidade da educação básica ou mesmo em qualidade do ensino superior ela falou ampliação do acesso ao ensino superior de fato houve ampliação ao acesso ao ensino superior agora a qualidade e as condições que o sujeito que fez esse ensino superior né ampliado sair pro mercado de trabalho depois são adequadas? eu acho sim que nós podemos construir em São Paulo com o Haddad uma alternativa muito melhor pra educação paulista vocês tem sangue na mão vocês tem responsabilidade pelo que aconteceu nesse país em 2018 agora eu não tô entendendo o jogo de vocês muito também nessa questão do imaginário né fora Bolsonaro mas é quem? é Sérgio Moro que agora também é réu então assim vocês ficam numa numa história de brincar de Brasil que não é a minha pira cara porque nós estamos em ano eleitoral eu não tenho tempo pra debater o que aconteceu de errado no governo Lula no governo Dilma acho que Lula é a melhor alternativa não tenho tempo pra debater o que aconteceu de errado no governo Lula no governo Dilma mas eu acho que o Lula é o que tem de melhor pro Brasil não é excelente né pô não tenho tempo pra debater o que tem de ruim né mas eu vou falar só que é bom e vou defender porque é bom sem falar o que tem de ruim aparentemente galera tem uma afiliada ao partido comunista do Brasil aqui na nossa mesa dizendo sobre sangue nas mãos que isso é isso Rosana que isso e o que aconteceu no Vietnã no Camboja na Ucrânia na União Soviética em Cuba acontece agora na Veneza vamos falar de sangue nas mãos eu acho que é um debate que vai ficar feio aqui mas tudo bem não vou entrar nesse ponto de ai meu Deus o Sérgio Moro é candidato mais a presidência da república pelo que eu sei mas aparentemente ela não votaria no Sérgio Moro porque ele é réu pelo jeito uma eleitora do Lula tá reclamando que alguém é réu eleitora do Luiz Inácio Lula da Silva que é isso né ela até ri ela até ri porque foi tão tosco não vou votar nele porque ele é réu pera aí pera aí agora era o momento de chamar o João Kleber de ter o close ali e falar não pera aí piada pronta agora imagina tá na posição dela de quem realmente olha a Dilma ela tirando 9 bilhões da Capes as meninas estão aqui pô era de movimento estudantil pô tirar a verba da Capes 9 bilhões do MEC eu sei que deve doer deve doer e não poder falar nada Vila ai que raiva que dá meu Deus é fogo é fogo exatamente perfeitamente eu acho que essa é um excelente encerramento ali do Guto pra esse debate né o Ibele nunca vai te colocar numa posição em que você precisa defender o indefensável porque você não vai defender você simplesmente vai largar o movimento e enquanto eles né sempre precisam jogar ai o Bolsonaro ai o Lula não sei o que a gente pode descer o pau em que a gente quiser porque nós somos independentes né porque a gente acredita nas nossas ideias e porque a gente pode muito claramente falar sobre todos os assuntos envolvendo a MBL envolvendo outros candidatos e o que quer que seja então meus parabéns ao Guto aí por esse debate aí nasce um excelente debatedor da MBL e fica ansioso pra assistir pra acompanhar os próximos debates quero saber sua opinião também deixa seu comentário aí ver se você gostou se você não gostou o que o Guto poderia ter melhorado o que você acha que foi muito bom o que você acha que foi ruim e da moça também qual foi o desempenho dela e é isso aí um abraço e até mais e aí Legenda por Sônia Ruberti